Ó, ó, espanando o sofá, hein, gente, ó, rapaz, esse velho é bruto, hein, ó, pra receber as visitas, né? Meu Deus, que que é isso? Rapaz, se é que você tá me arrumando, seu velho? Que isso, você tá benzendo o sofá, o que você tá fazendo, ó, meu Deus do céu, hein? Dá, eita, velho, pronto, vovô, agora pode sentar, vovô, então, aqui, ó, aqui dentro, que que é? Vem cá.